Fala galera, beleza? Franz Rezende, a casa do azulejista Estamos sentando o piso aqui galera, como vocês puderam ver E eu vou responder uma pergunta que todo mundo me faz Vale a pena ter ajudante no assentamento de piso? Vale se for igual o William Vale a pena se for tipo o William O que eu quero explicar pra vocês? Vocês viram no vídeo que enquanto eu fui assentando as peças inteiras O William já foi cortando aquele recorte lá Já marcou isso aqui, já vai cortar Ou seja, ele vai adiantando o meu trabalho Enquanto eu vou soltando os inteiros Ele já vai fazendo todos os recortes Vou mostrar pra vocês, lá na sala Eu fui soltando os inteiros Eu entrei pro primeiro quarto O William já foi chegando para os recortes Vou mostrar pra vocês Aí pessoal, estamos entrando no segundo quarto Não é não, o William já vai fazendo os recortes Enquanto eu vou pôr os inteiros O William já vai marcando, cortando Deixando um lugar pra mim Pra mim só chegar e colar Aqui o corredor já tá feito pela metade Aqui é o último quarto Então a gente já tá adiantando ele Já vamos protegendo também O William já vai fazendo esse trabalho Já vai protegendo pra mim Vai arrancando os clips Vai protegendo os pisos Ó, tá vendo aqui ó Esse quarto aqui A gente fez ele Enquanto eu fui começar o outro quarto O William já foi soltando os recortes Tá sem colar esses recortes aqui ó O William já foi deixando ele do jeito Agora é só chegar e colar tudo de uma vez Ou seja, eu não paro Eu não paro o assentamento Pra fazer recorte Quem faz o recorte é o ajudante Já deixo ali ó Máquina no jeito aqui na sala Que é um ambiente maior Já protegido também O William já vai lá Marca Corta Leva pra mim Eu assento o inteiro Já vou sentando o recorte Vai adiantando Aqui ele também já fez todos os recortes Enquanto eu tava sentando inteiros Ele já veio aqui ó Já fez os recortes Agora é só colar Aí desse jeito vale a pena Resumindo pessoal Vale a pena te ajudando Quando ele te ajuda Realmente ele adianta A etapas do teu trabalho Que você não precisa parar pra fazer Recorte, rejuntamento Limpeza, empapelamento Tudo isso aqui é feito por ele Então ele adianta uma etapa do trabalho Que eu não preciso parar pra fazer Nesse meio tempo eu vou soltando a produção O trabalho que o William tá fazendo Automaticamente se paga Porque como ele tá produzindo uma parte Do trabalho que eu vou executar futuramente Ele tá pagando o dia dele Então aí vale a pena Você pagar o ajudante pra só ficar do seu lado ali De dar uma peça Bater uma argamassa Não serve Tem que ser um ajudante Que realmente adianta o trabalho pra você Pra você dar produção Aí vale a pena Beleza? E já sabe Quem aprendeu o que eu tô fazendo aqui Em breve novas aulas No nosso curso Oslegista Dessa casa aqui Todas as técnicas que eu tô usando aqui A gente vai colocar lá no curso pra vocês E quem já assistiu Todo o conteúdo anterior Em breve novas aulas também Vocês vão ter acesso aí Beleza? Mais uma vez curta Compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Tornar um nível Alô galera Tornar um pouco mais Tornar um tempo